Hoje vamos analisar o canal do Pilulio da Resenha Só lembrando que todas as análises que fazemos aqui no nosso canal É sugestão de nossos inscritos Então deixa a sua aqui nos comentários e vem comigo E se você gosta desse canal, já deixa o teu like Compartilha esse vídeo com mais pessoas Se inscreve aqui na nossa comunidade E não saia sem ativar o sino de notificações Então vamos lá Primeiro pessoal, eu preciso passar aqui 3 informações para você Então vamos aqui na aba vídeo E a primeira informação que eu vou passar é saber qual o vídeo mais antigo do canal O vídeo mais antigo do canal foi postado há 3 anos E alcançou a marca de 473 mil visualizações Agora nós precisamos saber qual o vídeo mais popular O vídeo mais popular do canal foi postado há 2 anos atrás E alcançou a marca de 9 milhões de views Agora nós precisamos saber qual o vídeo mais recente O vídeo mais recente de Pilulio foi postado há 23 horas atrás E já está aí com 126 mil visualizações Sabendo todas essas informações, agora vamos aqui no nosso site de análise Aqui no site de análise eu preciso também passar algumas informações para você Primeira informação que esse canal já postou 449 vídeos E hoje ele se encontra com 612 mil inscritos Essa conta foi criada em 2018 E nos últimos 30 dias ele conseguiu aí pessoal 26 mil novos inscritos Teve um crescimento de 188% Já suas visualizações ultrapassaram a marca de 9 milhões de views Tendo um crescimento de 56% Mas o que interessa para a gente são esses números aqui Esse aqui são seus ganhos mensais E esse aqui de baixo são seus ganhos anuais Antes de fazermos aqui a simulação Nós precisamos saber a cotação do dólar de hoje Então vamos aqui no Google E hoje um dólar está custando R$4,95 Voltando aqui para o site de análise Vou trazer aqui a nossa mini calculadora Para a gente fazer a simulação de ganho Eu vou pegar aqui pessoal como regra O menor valor de faturamento mensal que foi R$2.000 R$2.000 vezes R$4,95 Que vai dar um total de R$9.900 Então esse aqui seria o valor aproximado Nós pegamos o menor valor Mas eu acredito pessoal que com quase 9 milhões de views Ele esteja faturando muito mais do que isso Vamos zerar tudo aqui pessoal E vamos fazer agora a simulação de ganho anual Vou pegar aqui também o menor valor Que foi R$24.000 Esse aqui é um período de 12 meses Se ele continuar nessa média de ganho mensal Daqui 12 meses ele tem faturado R$24.000 Então vamos colocar aqui R$24.000 Vezes R$4,95 Que vai dar um total pessoal aproximado de R$118.000 Exatamente R$118.800 Seria aí um valor aproximado de faturamento anual do canal Só avisando pessoal que nós não temos aí o valor exato Aquele valor que entra para sua conta corrente Porque isso é de pessoal do próprio criador do conteúdo Tudo que a gente está fazendo aqui é apenas uma simulação Para a gente chegar o mais próximo da realidade Bom, se você gostou desse conteúdo Gostou dessa análise Deixa teu like Compartilha esse conteúdo E se inscreve na nossa comunidade E ativa o nosso sino de notificações E eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau, tchau Fui